Poucas pessoas assam o lombo em minutos, recheado. Vem fazer! Ei, tudo bem com você? Tudo bem, Fogo? Tudo! Nós vamos fazer um lombo recheado, assado em poucos minutos. Olha, eu conheço poucas pessoas que assam um lombo assim, você sabe por quê? Porque demora muito, gasta muito gás e esse vai ficar suculento, bem assado e recheado, com uma cor linda. Quer fazer? Faz aí com a sua festa de fim de ano, bem? Então, os ingredientes para a nossa receita do lombo. Aqui eu tenho 850 gramas de um lombo, ele tem uma gordurinha, tá? Aqui eu tenho uma cebola fatiada um pouco mais grosso, aqui. Esses são os temperos do nosso lombo. Eu já, aqui ó, isso aqui é chimichur hidratado. Eu hidratei com duas colheres de sopa de vinagre de alho. Aqui dentro eu tenho alho picadinho, depois eu consigo levantar sem esparramar. Alho picadinho, sal grosso e óleo, que vai tudo para o tempero. Agora, na segunda parte, a gente vai ter o tomatinho, depois a gente tem o queijo, eu estou usando o queijo Minas, não, do cerro, né, Fofa? Queijo do cerro. É, queijo do cerro, fatiado grossinho. Mostarda amarela e ketchup ou molho de tomate, tá? É isso. Gente, essa receita, ela vai ter duas fases. Uma é aquela que a gente leva para a pressão e deixa ela no ponto de assar. E a outra é a finalização, que a gente vai dourar, rechear e colocar em minutos no forno. E tá aquele sucesso de prato, né, Lindo? A gente faz muito esse tipo de receita. Então, vamos lá assar agora? Passar não, cozinhar primeiro. Gente, agora para temperar, então o que eu fiz? Coloquei o lombo com a parte da gordurinha para baixo e aí vou fazer furinhos nele. Aquela é uma carne muito macia, então é muito fácil você fazer. Estou usando um garfo, esses de fritar bife. É para o tempero entrar bastante, que eu vou deixar marinando na geladeira. Você pode fazer isso até na noite anterior, tá? E deixar de um dia para o outro. O chimichurri eu já hidratei, como eu falei para vocês. Esse aqui é o vinagre que eu estou usando. Gente, ele é de alho, é uma delícia, viu? E ele custa o mesmo preço do outro. Então, se quiser experimentar, acho que vale muito. Ó, o chimichurri tá aqui, vou colocar o óleo nele. Vou colocar o sal grosso. E vou colocar o alho aqui dentro. Aqui, ó. Misturo tudo e coloco na minha carne para ir para a geladeira. Gente, tempero seco a gente usa mais no preparo. Então, antes de ir para o fogo. O tempero fresco, ele serve também para finalizar. Porque ele fica gostoso, não precisa hidratar. O tempero seco precisa ter esse tempo para hidratar. Então, para acelerar esse processo, porque eu vou deixar pouquinho tempo marinando na geladeira. Eu já hidratei. Então, por isso que eu coloquei o vinagre nele antes, tá bom? Ó, coloquei um pouquinho de água com vinagre aqui. Uma colher de sopa de cada um. Para aproveitar o restinho do tempero. E para formar um líquido maior aqui na minha marinada, tá? Ó, já puse a cebola no fundo da panela. Ela não tem óleo, porque já está tudo temperadinho, vai soltar líquido. E o meu pernil, meu pernil não, o meu lombo tem uma gordurinha, ó. Vou colocar aqui com a gordurinha para baixo. Tem que ser para baixo? Não, é porque eu gosto que ele vai soltando em cima da cebola. Mas se a pessoa quiser pôr para cima, não tem problema. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Válvula, borracha, tampa, panela e vou levar para o fogo agora. Então, pronto. Ó, gente, já tirei a pressão. Então, o que eu deixei, ó? Saiu total, ela saiu sozinha, tá? Eu deixei, depois que ela começou a pegar pressão, estava no fogo baixo. Eu deixei no fogo baixo ainda e por cinco minutos, tá? Ó, olha lá no fundo, ó. Se eu deixar mais tempo, aqueles oito minutos do frango, é onde doura. A cebola derrete e a gente pode dourar a carne, né? Que fica aquela carne caramelizada. Tá, vou pegar isso. Na cebola, tá? Aqui, ó. Pus aqui, ó. Olha por baixo como que ela já vai começando a dourar. E olha lá o calco, que fofo, que lindão. Ó, o cheiro. O cheiro é sensa. Sensacional. Aqui, ó. Mas a gente não quer ele prontinho. A gente quer que ele esteja quase pronto para a gente poder rechear. Então, ó, agora eu vou fazer essa... Partindo assim, ó. Vou fazer alguns cortes no meio. Mas olha como que é rápido. Opa! Olha como que é rápido. Eu não vou até o fim, tá? Ó, eu vou deixar esse dourar, esse avermelhado aqui, rosado. Para ele ficar suculento. Aí eu venho aqui e pulo assim, médio, mais ou menos assim. Para ficar mais grossinho. E aí agora eu venho cá e faço outra abertura. Então, vou terminar de fazer e já volto. Gente, aqui, ó. Eu já fatiei sem dividir, tá? Sem separar totalmente. Ele tá preso embaixo pela gordurinha. Opa! Tá vendo aqui, ó? Pela gordurinha, ó. Tá tudo preso aqui. Então, agora eu vou rechear. Ó, ketchup e mostarda, vou misturar os dois. Porque depois que eu rechear, vou passar por cima. Vamos lá. Então, ó. Eu venho com o queijo. Vou colocar no meio de cada um desse daqui. Mesmo se quebrar, igual aconteceu com o meu, não tem problema. Porque ele acaba dando uma derretidinha. Aí você vai colocar assim no meio. Se você não tiver queijo do serro igual o meu, você usa mussarela. Ou um queijo que seja mais curadinho, não tem problema. Esse aqui é bem salgado, tá? Então, se você quiser fazer com mussarela, às vezes você põe um temperinho no meio da sua carninha. Aí, ó. Agora eu vou cortar os tomates. Ó, eu coloquei o tomate todo aqui no meio. Eu parti o tomate assim nessa posição, ó. Tá vendo? Parti assim. Pode ser o outro tomate também, o grande, tá? Só coloquei assim, ó. Porque ele é mais fininho, cortado assim, fica melhor. Aí tem a nossa mistura. Que eu já vou passar aqui, ó. Pra dar aquele doradão lindo. Porque o forno vai ser baixo agora. Eu vou deixar gratinar nos últimos minutinhos, tá? Ó, já tô levando pro forno, tá? O forno não é muito alto. Eu vou pôr no forno 200 graus. Isso daqui, ó. Eu vou deixar pra dar uma outra mãozinha daqui uns 10 minutos. Então, vou levar pro forno 10 minutos. Depois eu passo de novo em cima. E aí, finalizo. Esse caldo aqui, eu vou levar pra reduzir no fogo. Então, assim que secar tudo, eu vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. E vou desligar. Pra servir junto, tá bom? Gente, eu deixei 10 minutos no forno, tá? Deixei no forno 200 graus. Agora eu tô repassando. Essa camadinha desse ketchup com mostarda. E vou voltar pra lá. Tá bom? É só isso. Gente, eu deixei então, ó. 10 minutos, vocês viram. Vim cá e passei o molho de novo. E deixei... Aí eu aumentei o fogo e deixei só mais 10 minutos, tá? Então, ficou 20 ao todo no forno, tá bom? Ó, tá? Perfeito pra gente comer. Não corto agora. É, vou deixar descansando pra absorver o... Todo o suco da própria carne, tá? Deixo uns 5 minutos assim. Ó, gente. Eu passei aqui pra esse prato. Até pra gente testar a foto. Vou abrir assim pra vocês verem como é que tá por aqui, ó. Tá? Vou partir pra colocar... Deixa eu virar pra cá, por... Esse aqui. Vou partir com essa colher mesmo... Essa paca mesmo, normalzinha, da que a gente usa na cozinha, tá? Nem tá usando força. Nem, nem tá usando força. Ele tá quase dividido, né? Aqui, ó. Aí termina, a gordurinha vai tá por baixo. E o... Ah, esse queijinho vai tá sensacional. Já apareceu aí. Olha ele. Ó, que delícia. Deixa eu pegar o tomatinho, que é minha paixão. Tomate assado. Então tá. Ó, só a maravilha, hein? Lembra então... É o molhinho. Ai, meu Deus, é lindo. Aqui, ó. Já reduziu o molhinho, ó. Ele fica um creme, tá, gente? Fica delicioso. Pensa uma coisa boa. É isso. Se você quiser mais líquido, aí você deixa mais tempo. É menos tempo fervendo. Ó. Gente, lembra de deixar qualquer carne assada descansar, tá? Pra ela não ficar... Ai, tá dando pra ver direitinho? Tá dando certinho. Pra ela não ficar... É... Não escorrer o caldo dela, tá? Aí vamos bater em um narco. Olha que delícia. Vou querer esse pedacinho. Tem o tomatinho espremidinho. Ó, vou batar no molho. Hum... Não sei se você ia trazer o prato pra cá. Não, eu trouxe o mesmo. Um, dois, três, hein? Hum... 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 Ficou bom? Hum... Cadê o meu? Hum... Hum... Gente, faz aí. Hum... Mas fica muito gostoso. Põe seu temperinho preferido. Faz com esse recheio, ó, a boca. No cabrinho, hein? Ó. Só não peguei o molho. Sença, né? Hum... Ó, pô. Molhado. Molhado. Fica úmido pelo fato de ter hiperpressão queneira. Não fica seca, igual a gente tá acostumado com longa. Geralmente, quando deixa de secar. Não, não sei, pô. Sensacional. Estou falando de boca cheia. Mãe, leva em conta que é só pra gravar. Ó, um beijo enorme. Faz aí, me conta como é que ficou. E o que você usou de tempero, de recheio, pra eu ter boas ideias por aqui. Vamos dar. Tchau, pô. Vamos. Beijo, tchau. Deixa o like aí. Tchau, filho. Tá não. Ai, não. Tchau.